A Prefeitura de Terezinha, através da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, realizou a palestra Sobrevivi, Posso Contar, sobre a violência contra a mulher, com a presença de Maria da Penha, que dá nome à lei. O evento faz parte da agenda da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, realizada em 160 países a partir de 25 de novembro, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, a 10 de dezembro. No encontro, autoridades e público puderam conhecer um pouco mais da Lei Maria da Penha, que foi apresentada através do Cordel. A Prefeitura de Terezinha tem apresentado o Cordel Maria da Penha nas escolas municipais, conscientizando alunos e pais sobre a violência contra a mulher. Eu fiquei muito feliz de saber que está com esse projeto da Lei Maria da Penha nas escolas. Quero parabenizar vocês da Prefeitura por esse trabalho magnífico, porque mais de 40 mil alunos sendo capacitados ludicamente através de um Cordel, vai plantar uma semente muito importante na vida de cada um deles. As apresentações da Lei Maria da Penha em Cordel são feitas pelo cordelista Tião Simpatia, arte educador conhecido nacionalmente como o autor do Cordel e que percorre escolas e universidades em todo o país, num trabalho de conscientização da lei que protege mulheres vítimas de violência. O prefeito de Terezinha conversou com Maria da Penha sobre o trabalho da Prefeitura com o Cordel Maria da Penha nas escolas municipais. O importante é que nós possamos fazer desse evento uma celebração dessa afirmação de direitos. A Prefeitura tem buscado, através da sua coordenação de mulher, incentivar iniciativas, incentivar projetos que venham a fazer a garantia desses direitos. Nós temos um projeto importante que é a divulgação da Lei Maria da Penha nas escolas. Através do Cordel, através de cantoria, a meninada entra em contato com os principais tópicos que acompanham a lei. E vão aprendendo que desde cedo, desde o banco escolar, que em mulher não se bate nem com a flor.